Esta gramática latina do Napoleão Meselmeida, ela é uma obra-prima, uma obra-prima de ensino. Quer dizer, eu pedi para vocês estudarem ali, não só por causa de ser latim, o latim pode ter muita utilidade para nós, mas justamente por causa da ordenação metódica que o sujeito consegue fazer, que aquilo lá, ele ensina latim para um jumento, você está entendendo? Você pega um jumento, tem um cachorro em casa, dá a lição do Napoleão para eles e eles vão aprender latim. Cachorro, gato, papagaio, entendeu? Então, ali ele mostra como você, aquele negócio do Descartes, você tem um problema grande, subdivide vários problemas pequenos, ele consegue fazer isso de uma maneira como eu nunca vi. Então, eu recomendei esse livro, alguém me diz, ah, posso estudar por outro, eu tenho o livro do Pupo e Ravides, eu falo, o Pupo e Ravides é muito bom para aprender latim, mas não para fazer isso que o Napoleão faz aí. Ele pega, geralmente, e note bem que todo este método dele, o que é o mais incrível, é que não é o método que ele inventou, é o método que está implícito na própria estrutura da língua latina. O Brasil latim está pedindo para ser ensinado daquele jeito. E eu vou contar um segredo para vocês. Todo mundo já leu meus artigos, eu escrevo direitinho, não escrevo? Eu nunca estudei português na minha vida. Eu só estudei latim. Quando eu preciso saber algum termo da gramática portuguesa, eu tenho que procurar, porque eu não sei. Eu só sei o da gramática latina. Então, por aí vocês veem a força deste livro. E eu ainda tive a sorte de ter um professor de latim, falecido, José Ildebrando Bretas, que ele parecia até fisicamente o método do Napoleão Mendes de Almeida, porque era um homem assim que era tudo meticuloso, tudo certinho, escreveu na lousa, com aquela letrinha regular, fazia tudo em ordem. Falei, bom, quem não aprendesse com aquele sujeito, não aprenderia jamais, porque mais mastigado não é possível. Falei, bom, quem não aprendeia jamais,